Falando então de futebol para os lados do São José Esporte Clube, a temporada é ótima até aqui. Líderes da Série A3, o elenco joseense já se prepara agora para receber o Noroeste em casa. E na Águia, um jogador vem chamando a atenção da torcida. É o artilheiro do time com quatro gols, Gabriel Barcos, que tem um chará argentino que eu tenho certeza que você que está aí do outro lado se lembra dele. Essa barba, esse gesto, não está lembrando de alguém, não? Esse é o Gabriel Barcos, jogador do São José Esporte Clube. Mas não é só fisicamente que o atacante lembra o argentino Hernan Barcos. Dentro de campo, o bauruense também tem suas semelhanças com o chará. Posicionamento na área, uma frieza grande de fazer gol, um poder de finalização muito bom, que é isso que eu reconheço que eu tenho de muito bom. Na comemoração dos gols, o atacante da Águia faz alusão a um pirata, com o tapa-olho e o braço levantado. Mas como será esse pirata em campo? Malandro é no futebol, né? Você vai tendo experiência, vai passando os anos, vai ficando mais velho, você vai tendo a malandragem do futebol. Então, eu me considero um cara, assim, não malandro, mas um cara já ciente e muito consciente das coisas que eu vou fazer. Não seria muito, né, assim, de malandragem fora do campo, mas eu sou uma pessoa muito esperta. Na última rodada, Barcos anotou mais um gol e é o artilheiro do São José na Série A3 do Paulista, tendo marcado quatro vezes. E foi justamente por essa fama de goleador que as comparações começaram. 2012 para 13, como eu tinha dito, o Hernan Barcos estava no Palmeiras, né, o argentino, e eu estava no São Bento, inclusive com o nosso técnico hoje. Foi um feito muito bom, assim, para a minha carreira, né, pela semelhança, pela essa comparação e pelo faro de gol que eu tenho, né, e ele também, naquela época, ele tinha feito metas de gol no ano e eu fiz a minha, ele conseguiu cumprir, eu consegui me espelhando nele também. O Pirata é um dos queridinhos da torcida do São José. O atacante é constantemente aplaudido pelos torcedores nas partidas do Martins Pereira. Olha, eu fico muito feliz porque quando teve o meu acerto para vir para cá, muitas mensagens, né, em redes sociais, demonstrando um carinho. Estou conseguindo fazer uns gols, né, eu espero que eu faça mais também. Apesar de usar o mesmo nome e ter várias semelhanças com o centroavante argentino, a inspiração de Barcos é outra no futebol. Eu vou me colocar, assim, na minha posição, né, claro que a gente se inspira e se inspira em muitos jogadores, não só nacional como mundial, mas o Benzema, né, é um jogador da minha característica, assim, de proteção, de área, de finalizador, né. E se você achou que o Barcos foi longe quando falou da inspiração, olha só que jogador ele considera como seu parceiro de ataque ideal. Aquele cara para ele tabelar e receber assistências. Ah, o Messi, né, todos os jogos ele sempre está ali, então é um cara que se você estiver bem posicionado, ele vai te colocar na cara do gol todo momento, mas não é impossível, mas é bem distante, né. Mas voltando ao São José, que é o líder da série A3, o centroavante quer ver a águia alçando voos ainda mais altos. Estamos em etapas e etapas. A primeira meta era não cair. A segunda é classificar, que a gente já deu um passo muito grande e chegarmos entre os quatro e, consequentemente, o primeiro lugar. Mas para definir de uma vez por todas, quem é melhor? O argentino Hernan ou o centroavante Brazuca da Águia? Ah, ele é melhor, né. Não vou me rebaixar por isso, mas, assim, são clubes diferentes. Ele já teve oportunidade em clubes internacionais, eu não tive essa oportunidade de sair fora do Brasil, mas fui muito feliz aqui também. E, assim, as características são parecidas, né. Mas eu procuro demonstrar o meu trabalho aqui, ser o meu melhor aqui. E ele tenta se o meu melhor, e cada um fez. Antônio Carmo, como bom palmeirense, deu saudade do Hernan Barcos? Era um bom goleador. Na final da Copa do Brasil, quando ele foi campeão, ele teve que operar apêndice no dia do jogo, não pode jogar. Mas parece que temos dois, né. Parece. Tem o cabelo do Barcos, do interior, que é o Barcos Sanzé, que não tem o rabo de cavalo. O coque, o coque samurai, né, Carmo? Do outro lado do Barcos. Mas é legal poder ouvir o Barcos, que esteve conosco, comigo e contigo aqui, quando a gente trouxe vários jogadores do São José, técnico Edson Vieira, pra conversar com a gente aqui, falando da chegada, né, dos atletas, compondo este grupo que vai se acertando, né. O Barcos tem quatro gols, o artilheiro do campeonato é o João Gabriel, que joga lá na Matonense, tem sete gols. O Barcos conseguiu pegar um ritmo legal, ele veio pra ser goleador, né. Sim. Ele até comentou conosco, quando ele passou aí, o objetivo e a obrigação dele é fazer gols. São José, inclusive, tinha umas lembranças meio amargas com ele, né. É, quando ele jogou pelo... Pena Polense, não, Voto Poranguense, fez um gol no São José no ano passado, ganhou de 1x0 no Matisse Pereira, e ele, por onde passou, ele foi artilheiro, ele tem uma média boa de gols, né. E agora, nessa Série A3, que é muito difícil, porque o artilheiro tem sete gols, já foram treze, doze jogos. O Barcos ficou fora um ou outro, entrando depois, e tá dando conta do recado, já quatro gols, né, que o quarto gol foi feito no sábado, lá em Olímpia, já é um número interessante, né, que pode crescer ainda, pode melhorar aí, ao longo do campeonato. E hoje ele é, sem dúvida, Larissa, o central avante titular. São José tem outros jogadores, ele divide mais com o Magrão, que veio pra ser o outro atacante, e os demais jogadores, são jogadores que jogam ali, pela beirada de campo, né. Ele falou do Messi, né, pra jogar, mas ele é barcoso, teria que ser aquele Messi do Barcelona, não o Messi do PSG, que esse não tá jogando nada, né. Parece que o Messi que foi pro PSG, é um boneco do Messi que jogava no Barcelona. É, o Carmo, mas aí fica a pergunta, né, o Barcos vai pro PSG, ou será que o Messi vem pro São José? Vem pro Messi, vem pro São José, então faz a dupla.